Bom, nosso objetivo aqui é avaliar o cumprimento das metas fiscais, isso está estabelecido na LRF, artigo 9º, parágrafo 4º, que menciona que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Essa meta fiscal é uma estimativa feita pelo governo da diferença de receitas e gastos para um determinado exercício, se nós temos uma expectativa de receita superior à despesa, nós temos uma meta de superávit primário, do contrário, nós temos uma meta de déficit primário. Essa meta fiscal é estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no exercício anterior, e é um compromisso público que o governo assume de manter as suas contas públicas equilibradas, de modo a manter a dívida pública sob controle e também aumentar a sua capacidade de investimentos. Nessa audiência, nós vamos avaliar a receita em relação à meta prevista, também um comparativo com o mesmo período do exercício anterior, e vamos fazer a mesma avaliação para as nossas despesas e também o cumprimento dos limites legais nesse primeiro quadrimestre. Vamos iniciar aqui pelas metas de receita. Aqui é a nova forma de apresentação que nós trazemos a vocês, deixamos de usar as tabelas e passamos a usar gráficos. Então, vejam aqui que a nossa meta de receita é R$ 64.791.000,00, ela continua nesse valor, a meta de receita. É a cor azul, então, todas essas barras aqui que tem a cor azul são as metas estabelecidas para o ano. Em seguida, a nossa receita arrecadada, que foi de R$ 25.000.000,00, e aqui nós temos a barrinha representando o valor arrecadado. Esse valor de R$ 25.000.000,00 em relação aos R$ 64.000.000,00, representa uma meta executada de 39,16%. Tendo em vista que nós temos aí três quadrimestres, se a gente fosse ter uma divisão igual, teríamos que cumprir 33% a cada quadrimestre. Mas isso não conseguimos trabalhar dessa forma, por quê? Porque tem, por exemplo, o ITR é uma receita que a gente recebe, que é o Imposto Territorial Rural, a gente recebe ele no último quadrimestre. O IPTU vai entrar para o município com mais força no segundo quadrimestre. Então, tem algumas receitas que não têm aquele repasse mensal, que acaba impactando nessa estimativa, mas eu vou sinalizando a vocês quando a meta está dentro da expectativa ou não. Esse crescimento dos R$ 25.000.000,00 é 23% acima do mesmo período do ano passado, ou seja, comparando de janeiro a abril de 2024 com janeiro a abril de 2023, houve um crescimento de 23%, 4.700.000 a mais. Nós temos dois grupos de receitas, receitas correntes, que são voltadas à manutenção dos serviços públicos, 24.700.000,00, é praticamente 100% da nossa receita, tendo em vista que a única receita de capital que nós temos prevista é para alienação de bens, que tem uma meta prevista de R$ 292.000.000,00, mas até então nós só recebemos R$ 15.000.000,00. É uma receita que vai ser executada ao longo dos próximos quadrimestres. Bom, desses R$ 25.000.000,00, R$ 17.000.000,00 são de transferências correntes, que tem uma meta de R$ 52.000.000.000,00, 32% de meta executada, um crescimento de R$ 17.000.000,00. Nós temos aí uma média mensal de transferência de R$ 4.324.000.000,00, e temos que arrecadar mais R$ 35.000.000,00 nos próximos dois quadrimestres, para cumprir a nossa meta de R$ 52.000.000,00. A segunda maior receita do município é a receita tributária. Vejam que a nossa meta era de R$ 6.800.000,00, e já no primeiro quadrimestre nós atingimos R$ 6.000.000,00, R$ 88% de meta. Aqui houve alguns acontecimentos que não foram planejados, vou explicar adiante o porquê, e vamos falar mais sobre isso nos próximos, mas a gente já observa aí um comportamento da receita tributária aí quase próximo já à meta do ano. Receita patrimonial são os rendimentos de aplicação financeira, se eu detalhar aqui para vocês, vocês vão verificar isso. Aqui tem todos os rendimentos de aplicação financeira separado por tipo de recurso, nós arrecadamos R$ 6.000.000,00, e a nossa meta, cadê, R$ 6.000.000,00, a nossa meta é de R$ 1.633.000,00, 42%. Teve uma queda de 27% nesse daqui, mas vejam que era algo previsto, haja vista que a nossa meta já está em 42%. Receita intraorçamentária são as contribuições previdenciárias, que é repassado da Prefeitura para a Previdência, está em 39%. Receita de serviços são serviços de água, que está aí a meta de R$ 850.000,00, nós arrecadamos R$ 300.000,00, e serviços de inscrição em concurso público, era previsto R$ 5.000,00, arrecadou R$ 2.615,00. Outras receitas correntes, R$ 23.000,00, são receitas que não se classificam nesses grupos anteriores. Aqui vai entrar o quê? Vai entrar multas, indenizações, algumas outras pequenas receitas que não entram aí no quadro anterior, e alienação de bens que nós já conversamos anteriormente. Vamos detalhar agora esses dois grandes grupos de receita aqui. Começando pela receita tributária. Eu já falei que são R$ 6.000.000,00 arrecadados, a meta é R$ 6.800.000,00. Por que desse impacto de 88%? Vejam que no ITBI a nossa meta era R$ 1.250.000,00. E não tem uma metodologia para você fazer uma previsão de ITBI. Como é que nós vamos prever a quantidade de transações imobiliárias que vai ter no município em determinado exercício? Então, o que a gente faz? Estima pela média de arrecadação nos últimos anos. Felizmente, para o município, acabou já tendo um ingresso de R$ 3.400.000,00,00. A nossa meta é de R$ 1.250.000,00,00, então, por isso, o ITBI impactou bastante na nossa meta de receita tributária, mas é algo que foge do nosso planejamento, mas é algo extremamente positivo. O ISS-QN, a meta é de R$ 2.400.000,00,00, arrecadamos R$ 1.466.000,00,00, 58% de meta. É outro caso, o ISS, a maior parte dele aqui vem das obras, então, a gente tem várias obras no município, de armazéns, de pontes, de asfaltamento, tudo isso gera ISS para o município, aquelas que são obras que é demanda do município, até que nós temos como prever, mas outras obras que são de natureza privada, não tem como, acaba impactando, mas, mais uma vez, positivamente, R$ 1.466.000,00. Imposto de renda sobre trabalho, já está em 49% de meta, R$ 1.300.000,00,00, que também vai muito da questão de pessoal, que a gente vai ver adiante que teve um incremento. As taxas de fiscalização, é um comportamento normal, tendo em vista que a arrecadação dos alvarás ocorre quase que na sua totalidade no primeiro quadrimestre. Imposto de renda de outras origens, retenção de mercadorias e de serviços, que passou a ser competência do município. A gente não tinha muito parâmetro de previsão, porque não tinha essa arrecadação até o último quadrimestre do ano passado, então, já está em R$ 110.000,00,00. Nós vamos melhorar essa projeção para os próximos períodos. O IPTU, 11%, R$ 80.000,00,00, aqui só vai ter, basicamente, dívida ativa e multa da dívida. Por quê? Porque a arrecadação do IPTU de 2024 ocorre agora, neste quadrimestre. Então, é um comportamento esperado. Taxa de deprezação de serviços, R$ 61.000,00, contribuição de melhoria, R$ 33.000,00,00. Agora, falando da maior receita do município, que é as transferências. Desses R$ 17.000.000,00, R$ 9.430.000,00 veio do Estado, 33,70%. Então, aqui está se comportando dentro daquela regrinha, daquele parâmetro que eu passei para vocês, os 33%, por quê? Porque aqui no Estado já são mais repassas mensais, mais regulares, então não foge muito. O mesmo vale para a União. A União está aí com 30% de execução de metas, R$ 5.300.000,00, um crescimento de 16,81%. No Estado, o crescimento também foi na casa dos 16%. E a outra transferência que envolve União, Estado e Município, é a do Fundeb, R$ 2.470.000,00, um crescimento de 23,5%, 36,81% da meta prevista. Dessas transferências, o que vem da União, com exceção de fundo a fundo, a maior é do fundo de participação dos municípios, R$ 3.600.000,00, está com 34% de meta executada, um crescimento de 9%. Recursos da Lei Complementar 176, está dentro do previsto, 36%, R$ 344.000,00. O ITR tem esse comportamento agora de 11%, mas é normal, que é o Imposto Territorial Rural, onde a arrecadação vem na sua grande parte no último quadrimestre. Compensação Financeira de Recursos Minerais, não foi previsto isso na LOA, a gente não tinha parâmetro de que receberia isso, mas está recebendo aí 200, houve um repasse de R$ 201.000,00 nesse primeiro quadrimestre. Fundo Especial do Petróleo, R$ 82.000,00, 33%. Essas outras transferências da União, é um recurso que veio da Lei Aldir Blanc, a segunda fase, R$ 38.000,00, não tinha a previsão também desse recurso. Fundeb, voltado ao VAR, R$ 38.000,00, e FPM 1%, não teve arrecadação, porque ela também, as cotas extraordinárias são para os próximos quadrimestres. As transferências aí, fundo a fundo. Na assistência social, é uma meta de R$ 221.000,00, recebeu R$ 49.000,00, 22% de meta executada, uma queda de 30% em relação ao ano passado. Então, está um pouquinho abaixo da nossa meta prevista aí, as transferências que vêm do Fundo Nacional de Assistência Social. As transferências do FNDE, houve o incremento de receita, R$ 230.000,00, a meta é R$ 540.000,00, 42% arrecadado. Houve o incremento no salário de educação, que está em R$ 153.000,00, média mensal de R$ 38,00, já está em 51%. O PNAT, nós não recebemos PNAT no ano passado, recebemos uma parcela só no final do ano, então, por isso, não tinha expectativa de receber, porque ano passado não recebeu muito, mas tem uma regularidade aí nos repasses nesse ano, que é o transporte escolar. Na alimentação escolar, 25% de meta, R$ 36.000,00, e outras transferências do FNDE, não recebemos nada ainda. Na saúde, a atenção primária é R$ 1.000.000,00, de previsão, recebemos 372.035% de meta executada, aumento de 33%. Na vigilância, R$ 45.000,00 recebidos, uma média mensal de R$ 11.000,00, na parte de gestão, não tinha previsão, a gente recebeu R$ 27.000,00, a atenção especializada, R$ 15.000,00, está em 33%. A assistência farmacêutica, R$ 14.000,00, a nossa previsão era bem menos, está em 72%, mas nesses que são previsão alta, vejam que são receitas baixas, e outros ali recebemos R$ 1.600,00. Para finalizar as receitas, as transferências do Estado, a maior receita que vem do Estado e é a maior do município é o ICMS, R$ 8.464.000,00, a meta é de R$ 24.000,00,00, 34% executado, um crescimento aqui de 17% em relação ao ano passado. Outras transferências do Estado, nós temos aqui o FETAB, está em 36%, R$ 576.000,00 de uma meta de R$ 1.600.000,00. A parte de transporte escolar, foi R$ 10.000,00, a parte de convênios de transporte escolar, recebemos R$ 8.000,00, tem alguns repassos em atraso, que o Estado pretende regularizar, FEP Estado, R$ 6.500,00, e TFRM, que foi uma receita nova esse ano, R$ 1.400,00. IPVA, a arrecadação está em 29%, R$ 210.000,00, os repassos da saúde do Estado, recebemos R$ 77.000,00, IPI, R$ 64.000,00, e a CID, R$ 9.000,00, são esses aí os repassos da saúde, perdão, do Estado. Vamos falar sobre as despesas agora. A despesa do município inicial era de R$ 64.000,00, o mesmo valor que estava aqui na Receita, que o nosso orçamento tem que ser equilibrado, só que houve um incremento de créditos adicionais de superávit financeiro. O município tem um superávit de exercícios anteriores, e por lei ele pode incrementar esse recurso ao orçamento, fica destacado, a fonte de recurso fica à parte, fica como grupo de exercícios anteriores, mas a lei nos permite incrementar esse orçamento. Foi para R$ 69.000,00. Desse valor nós já empenhamos R$ 24.500.000,00, empenha a primeira fase ali pós-contrato, que é onde a gente reserva o orçamento para determinada despesa, e com isso nos resta um saldo orçamentário de 64% para os próximos dois quadrimestres, R$ 44.000,00. Desse valor de R$ 24,00, nós pagamos R$ 15.300.000,00, dar uma meta executada de 22% e um crescimento de 29%. Vejam que esse crescimento de 29% já era esperado, porque a nossa meta está em 22%. A gente já esperava esse crescimento nos gastos para o exercício, tendo em vista o aumento dos serviços públicos ofertados para o município, de investimentos e tudo mais. Lembrando que aqui é 29%, na receita foi 23%, então, é um crescimento de despesa que está de acordo com a receita, o município não vem crescendo muito além da sua despesa do que a sua receita, e também tem recursos em caixa de exercício anterior para compensar essa necessidade. Aqui a gente dividiu em custeio, tudo o que é necessário para manter os serviços públicos em funcionamento, com exceção de pessoal. Foram R$ 6 milhões nesse primeiro quadrimestre, 22% de meta executada. Pessoal, R$ 7 milhões, uma meta de R$ 26 milhões, 29% de meta executada. Em seguida, os investimentos, R$ 907 mil, a meta de R$ 13 milhões, e já há empenho de R$ 3 milhões e R$ 6 milhões. No primeiro quadrimestre, os investimentos ainda estão sendo licitados, organizados, para serem executados ao longo desses próximos quadrimestres, então, é um comportamento também esperado. Juliano, mas você falou em 33% na receita, por que que na despesa está aí R$ 22 milhões? Também é algo planejado, pessoal, porque no último quadrimestre, é o maior quadrimestre nosso em termos de despesa de pessoal. A gente tem 13º, tem as férias, esse ano tem as rescisões dos comissionados, por ser o último ano de gestão, então, por ser aí a nossa segunda despesa, isso é normal. Outro fator que acontece, é as empresas, por exemplo, o serviço que ela prestou em janeiro, ela manda a nota fiscal em fevereiro, recebe em fevereiro. Quando chega em dezembro, ela emite a nota do mês de novembro, e bem no finalzinho do mês, ela emite a nota de dezembro também. Então, acaba que no mês de dezembro, tem ali dois pagamentos. Então, também é maior o gasto de custeio no último quadrimestre. Então, é normal esse comportamento na despesa no primeiro quadrimestre, ficar abaixo daquela linha ali, dos 33% que eu passei a vocês. Desses 15 milhões, 3.785.000 foi na Secretaria de Obras, aqui é a análise órgão por órgão, então, aqui foram 3.700.000. Na educação, foi 3.513.000. na saúde, 2.715.000. Então, aqui vocês vejam que está a maior parte dos nossos investimentos, dos nossos gastos, nessas três secretarias, o que é normal em todos os municípios que nós acompanhamos. A administração, 1 milhão de reais de despesa nesse primeiro quadrimestre. A Câmara de Vereadores, 881 mil reais. A Secretaria de Esporte e Lazer, 500 mil reais. A Finanças, 485 mil reais. A Assistência Social, 639 mil reais. Aqui está por ordem de orçamento, então, é por isso que a assistência tem um orçamento maior, ficou aqui. O regime de Previdência, 291 mil reais. O gabinete do prefeito, 708 mil reais. Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, 796 mil reais. Essa foi a distribuição dos 15 milhões nas secretarias do município de Santa Rita do Trivelato. O nosso custeio foi de 6 milhões. Aqui, o custeio por elemento de despesa, para a gente ter uma ideia, o que são esses gastos custeios. 2 milhões e 285 são serviços de terceiro oriundos de pessoa jurídica. Então, se o município contrata ali, que nem o município aqui tem uma empresa para prestação de serviço de veículos e tal, entra nesse daqui. Horas máquina, horas de transporte escolar, se contrata algum laboratório para exames. Então, qualquer empresa que não seja de TI ou de comunicação e seja pessoa jurídica, entra nesse elemento. Então, por isso que ele é o maior, 2 milhões e 200. O segundo custeio nosso maior é o de material de consumo, 1 milhão e meio. Por quê? Porque aqui vai entrar todos os gêneros alimentícios da alimentação escolar, os medicamentos, os insumos utilizados na saúde, peças, combustível, tudo isso entra aqui no material de consumo. Qualquer material utilizado para prestar serviço público entra aqui. O terceiro é a alocação de mão de obra, 481 mil reais. É a alocação de terceirizados que o município faz. E depois a OSCIP, 436 mil reais, que também é uma forma de terceirização. 369 mil reais com o consórcio público, participação do município no consórcio Vale do Telespires. Indenizações e restituições, 326 mil reais. Serviços de TI e comunicação, 85 mil reais. Auxílio alimentação, pago aos servidores, 328 mil reais. Serviços de consultoria, 85 mil. Obrigações tributárias e contributivas, 203 mil reais. Diárias, 128 mil reais. São aí os principais custeios que nós temos. Finalizando a parte de despesa, falando dos investimentos. Os investimentos são 13 milhões previstos para o ano. Já foram empenhados 3 milhões, 678 mil reais. E pago 907 mil reais, o que nos dá uma meta executada de 6,94%. Tem muitos investimentos que ainda estão em fase de licitação, em fase de contratação. Então, a tendência é que para os próximos quadrimestres, essa meta executada suba substancialmente. Em obras e instalações, nós temos a previsão de 8 milhões e 400. E equipamentos e material permanente, 3 milhões e 820. São os dois grandes grupos de investimentos. No início da apresentação, eu disse a vocês que nós traríamos como novidade os resultados. Mostrar, de fato, quais os resultados conquistados com esses investimentos. Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver se a minha internet ajuda. Esses são os investimentos movimentados aí no primeiro quadrimestre, em Santa Rita do Trivelato. Então, aqui nós temos... Foram empenhados aí 2 milhões e 800 de investimentos nesse primeiro quadrimestre. Temos 24 milhões de investimentos previstos, movimentados nesse quadrimestre, e 15 milhões empenhados no total. Por quê? Porque tem alguns investimentos que vêm de exercícios anteriores e teve movimentação ou empenho nesse quadrimestre. Aqui, a localização do mapa desses investimentos. Então, a gente vê aqui vários investimentos no município e também nas comunidades, a gente vê a localização dos investimentos. Fotos desses investimentos. Então, aqui já vem dois ônibus aí que foram adquiridos pelo município. Vamos repassar com vocês cada um dos investimentos. Então, aqui a gente tem fotos, a situação deles, se foi concluído ou não, o percentual de conclusão e os valores. Então, desses dois ônibus, foi um investimento de 824 mil reais. Aquisição de móveis planejados para o Paço Municipal. Então, aqui tem algumas fotos aí de projeto, quem já foi ao Paço Municipal já vê lá a realização desses equipamentos aí, desses móveis, 840 mil reais. Aquisição de um caminhão de lixo, agora em abril, é de 2024. Aqui a foto do caminhão que foi adquirido. Construção do PA, pronto atendimento, é uma obra que está em licitação agora neste quadrimestre. Aqui tem algumas fotos do projeto, pronto atendimento, laboratório, a parte, como que pretende chegar ao resultado final dessa obra que está em licitação, aqui a parte de emergência. Então, a gente já consegue visualizar, não tem, mas já está em andamento, mais de 7 milhões de reais que serão empenhados para os próximos quadrimestres. construção de duas piscinas voltada aí para a parte do esporte. Então, aqui temos as fotos das piscinas construídas. O novo passo municipal, que é uma obra que vem de exercícios anteriores, mas ainda está em andamento, ainda tem algumas partes para finalizar. Então, aqui já é a obra em andamento, aqui já a obra concluída, então, também foi um grande investimento que está em fase final de execução aqui no município. Pavimentação asfáltica na Pacoval, 814 mil reais está em andamento, 80% de obra em andamento. Pavimentação asfáltica entre as 140 a comunidade Pacoval, 1 milhão e meio de reais que está em licitação aí neste quadrimestre. Também é uma obra que está sendo trabalhada para esse exercício. Quadras de areia foram construídas, 475 mil reais já foram empenhados nesse período aí, 45 mil reais está aqui já em execução essas quadras de areia, investimento no esporte do município. Sistema de climatização do passo municipal também foi outro investimento realizado, todos um ar-condicionado central, também foi outro investimento realizado aí nesse quadrimestre, na casa aí de 1 milhão e 324 mil reais. Então, pessoal, isso aqui é uma das novidades que a gente trouxe. Para as próximas audiências a gente vai trazendo outros investimentos que foram movimentados, valores, localização, fotos. Para quê? Para que a audiência realmente a gente veja o que aquelas metas executadas, o que aquela receita está retornando em investimentos para o município. Fica bem claro para a sociedade, para todos nós, quais são os resultados que nós estamos alcançando. Partindo para a parte final da nossa apresentação, vamos falar aí dos limites legais. O município tem alguns limites legais na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal para cumprir aí ao longo do exercício. O primeiro desse limite é o de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, que está previsto na Constituição Federal no artigo 212, que fala o seguinte, que os municípios devem aplicar no mínimo 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós recebemos 21 milhões e meio de receita resultante de impostos, aqui não é só os impostos de receita própria. Então, por exemplo, o ICMS entra para essa conta apesar de vir do Estado. O FPM também entra que ele é uma cesta de impostos e entra nesse cúmputo também. 25% desse valor representa aí 5 milhões e 390. O valor liquidado, ou seja, aquilo que houve prestação do serviço, entrega do material, 4 milhões e 210. Então, esse 4 milhões e 210 sobre o 21 nos dá uma aplicação de 19%. Vejam aqui que o nosso limite está no 25% e a barrinha azul está aqui no 19%. O município ainda precisa aplicar 1.119.000 para chegar nesse limite. Está, Juliano? Mas o limite é de 25%, o município está em 19%. O que você diz sobre isso? É normal também. Vejam que as escolas não estão em funcionamento no mês de janeiro e parte do mês de fevereiro. Então, não tem um gasto com alimentação escolar, transporte escolar. Os professores receberam as férias ainda em dezembro. Então, o gasto com educação em janeiro é baixo e até metade de fevereiro também. Já para o mês de março e abril o gasto volta ao normal então assim, a nossa projeção já mostra que o município provavelmente para o próximo quadrimestre já apresente um indicador acima dos 25%. E lembrando que é um índice anual, aqui, aplicará anualmente. Então, nesse quadrimestre está baixo, mas a projeção do ano é cumprir o limite tranquilamente. Então, é uma situação que está sob controle para o município e não tem nenhuma anormalidade. O outro limite é a aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica também está na Constituição artigo 212-A que menciona proporção não inferior a 70% do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. A nossa receita do Fundeb foi de 2.487-A o mínimo de 70 era 1.741-A o município aplicou 1.907-A na remuneração o que resulta em 76%. Limite de 70 o município ficou em 76 aplicou 166 mil reais a mais. Desculpa espirrar mas não veio. Na saúde aplicação em ações de serviços públicos de saúde está na lei complementar 141 que regulamenta a constituição que fala o seguinte, os municípios aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde um mínimo de 15% na arrecadação de impostos nesses serviços arrecadamos 21 milhões e meio a aplicação deveria ter sido 3 milhões e 200 nós liquidamos 2 milhões e 486 o que nos dá um limite aplicado de 11% da receita de impostos então aqui a gente já ficou abaixo nesse quadrimestre 747 mil, por quê? nós destinamos nesse quadrimestre recursos vinculados recursos de emendas parlamentares principalmente então entra esse recurso, a gente aplica porém ele não entra na aplicação de recurso próprio então é uma questão financeira do município nesse primeiro quadrimestre mas a gente já vê o quê? que com a construção do pronto atendimento que vocês viram que está em licitação lá no na lista de investimentos nós vamos superar esse 15% aqui tranquilamente então também consideramos essa situação aí controlada e sem problemas é uma situação de momento tendo em vista a aplicação dos recursos das emendas limite de gasto pessoal aqui a gente trouxe uma novidade até a audiência do ano passado a gente apresentava só o limite do executivo agora nós trouxemos o limite do município como um todo e o limite do legislativo o município ele precisa aplicar no total da despesa de pessoal um máximo de 60% da receita corrente líquida vejam que inverte começa com o verdinho se você for aumentando fica vermelho na saúde, no fundel e nos outros é diferente começa vermelho você tem que passar a barrinha para ficar no verde então aqui é limite máximo a nossa receita corrente líquida dos últimos 12 meses que não é só do quadrimestre é de abril 12 meses anteriores isso foi 70 milhões 800 mil reais que nos dá um limite máximo de 42 milhões e meio o município câmara previdência prefeitura aplicou em pessoal 28 milhões o que dá um limite de 39% um gasto pessoal então nós estamos aqui o limite é aqui de 60% se entrar na zona amarela aqui que é o limite prudencial o tribunal de contas já começa a cobrar do município providências para que retorne ali para a área verde então a gente tem está longe da área verde por enquanto 14 milhões a menos do que o limite esse limite dos 60% ele se desdobra em 54% para o poder executivo então é a mesma receita corrente líquida 70 milhões e 800 o limite máximo de 54 era 38 milhões nós aplicamos nos últimos 12 meses 26 milhões e 429 o que dá um limite aplicado de 37% e aqui também a gente como a maior despesa pessoal do município é no poder executivo previdência e prefeitura então acaba refletindo mais aqui 11 milhões tá então aqui pessoal é importante colocar que está sendo considerado gastos com terceirizados que também pode ser interpretados como gasto pessoal tá a gente já está tomando esse cuidado aí então o município está de acordo e por fim o mesmo limite só que do poder legislativo que é 6% 4 milhões e meio dá 6% o legislativo aplicou 1 milhão 682 2.37 da receita corrente líquida tá então também está abaixo de 6% o legislativo tem outros limites tá é 70% do do décimo que pode ir com pessoal a gente provavelmente para a próxima audiência a gente também já vai trazer esses limites então pessoal são essas as informações aí que nós trouxemos para a audiência tá eu espero que vocês tenham gostado né o nosso objetivo aqui é ser mais didático mais claro com as informações é eu acho que o grande é desafio nosso foi trazer resultados né acho que a gente consegue trazer o resultado com aquela listagem de investimento e peço a vocês aí quem quiser conhecer mais a nossa plataforma tá ali o endereço também que siga a nossa empresa lá no Instagram para acompanhar as novidades tá é agradeço da minha parte aí se não tiver nenhuma dúvida e da minha parte aí nos vemos em breve numa próxima oportunidade desejar a todos aí um excelente final de semana né que amanhã já é feriado e se alguém quiser alguém vai fazer o encerramento Alain tá o Alain contador do município vai fazer o encerramento para nós obrigado pessoal boa tarde pessoal é vamos fechar a audiência o prefeito e a secretária de planejamento a dona Marlene não conseguiu participar da audiência é pra vocês que participam das últimas audiências a gente tentou inovar um pouco trazer a metodologia mais simples até pra população que tá em casa conseguir ter noção do que é uma execução orçamentária do que que é um planejamento orçamentário nem tudo a gente vai conseguir trazer no primeiro quadrimestre serão os três quadrimestres que a gente vai apresentar o final no ano que vem tem algumas regras que a gente traz no orçamento que a gente acaba não demonstrando aqui inclusive conversando com o Ismael ele disse que pra ele fica mais a vontade de visualizar as apresentações dessa forma pra vocês que estão nos assistindo de forma online se quiser compartilhar esse vídeo vai ficar gravado no youtube se quiser fazer algum comentário a gente ali do pessoal da contabilidade tá à disposição vamos encerrar a audiência não sei se mais alguém quer falar alguma coisa o Maçarico o Rogério a secretária de assistência social era isso e até a próxima tchau